Fala minha galera do canal, me chamo Vincent Itaí do Pintor e hoje eu vou trazer um vídeo bem bacana pra vocês aqui ensinando como retocar e pintar o acabamento assentinado galera tem muito pintor que tem problema, você vai retocar com a massa corrida a parede assentinada, as cabeças no mundo, tudinho aí pronto, eu vou ensinar esse vídeo ensinando bem bacana pra vocês esclarecer como é todo o processo vou dar um exemplo, peguei um apartamento pra retocar e pintar as parede é tudo assentinada, esse vídeo é principalmente pra vocês executar um serviço desse chegar no apartamento, retocar, pintar, tranquilo não dá nenhum problema pra vocês com assentinada um vídeo bem bacana ensinando passo a passo pra vocês aí aprender a ir até cair galera puxa a vinheta, vem comigo pronto meus amigos pintor, vamos começar com a primeira etapa vamos ter esse galão aqui como medida, vamos batizar a massa vamos botar um galão de massa clica por dois de massa corrida é... porque tem que fazer essa mistura é... a tinta assentinado galera tem uma resina, uma resina, aquele brilho é uma resina na tinta se você usa uma massa corrida pra retocar em cima do assentinado o que que acontece? ela não aceita, não une as cabeças porque dá uma reação química galera, não une porque a química da massa corrida é uma química PVA quando você pinta com tinta PVA você pode retocar tranquilo com massa corrida porque a tinta é PVA a massa corrida tem a química PVA quando é uma tinta acrílica assentinado, semibrilho você tem que dar uma massa acrílica pura pra fazer retoque, que fica muito duro pra lixar ou a massa corrida, que fica mais fácil pra poder lixar é... não fica aquela massa dura, né? de lixar e retoque tudinho aí a gente botou já um galão de massa acrílica e agora vamos botar o segundo galão de massa corrida, né? é dois galões de massa corrida por um de acrílica lembrando aqui novamente pra vocês vou lixar agora o segundo aqui de massa corrida pra ficar um negócio bem bacana, galera pra você não ter risco isso aí isso é uma técnica muito antiga usada aqui no Recife muitos pintores antigos usam essa técnica e aí galera é 100% pode retocar à vontade o assentinado você não vai ter mais dor de cabeça de não unir a massa vai ficar perfeito, entendeu? você não vai ter dor de cabeça nenhuma pronto galera, terminamos aqui botei um galão de massa acrílica por dois de massa corrida fechar o rebaldo aqui direitinho quem tiver um misturador, galera, melhor ainda como eu não esqueci de trazer meu misturador aqui pra obra eu vou bater com a mão, galera unir bem aqui agora bater bem pra ficar bem bacana aqui bem unida a massa pronto galera agora estamos aqui batendo bem a massa, né? pra poder unir bem foi um galão de massa acrílica por dois de massa corrida então eu vou embatir daqui pra poder unir bem aí galera você pode retocar pode vou dar um exemplo ah, vou emaçar uma parede assentinada vou emaçar e pintar você não pode emaçar diretamente com massa corrida em cima do assentinada aí você dá duas mãozinhas raspadinhas pra poder isolar ou dá um salado acrílico, né? você pode também dar duas mãozinhas raspadinhas pra poder isolar dessa forma depois dá mais duas mãozinhas de PVA lixo e pinta com a outra tinta e não vai ter risco de dar bolha na sua pintura não vai ter risco de dar reação química nenhuma e vai ficar perfeito a sua pintura pronto galera terminamos aqui vamos lá pra parede agora vamos começar a retocar aqui a parede olha aí galera sempre raspadinha galera você dá uma, dá duas, dá três até o buraco fechar fica um negócio bem bacana aqui o assentinado muitos pintores trabalham pintando de fosco primeiro depois dá o assentinado em cima eu não aconselho fazer isso tem um risco grande de dar bolha na pintura galera o bom é fazer um processo de emmaçamento bem feito eu também vou trazer um vídeo pra vocês aí se inscrevam no meu canal um vídeo ensinando a fazer um emmaçamento bem feito na régua pra poder receber o assentinado como essa parede vermelha foi toda emmaçada na régua pra poder receber o assentinado pronto, agora vamos adiantar o recorte enquanto a massa tá secando eu vou começar a recortar aqui por cima já já adiantando o recorte e acelerar mais um pouquinho o serviço o recorte galera eu uso sempre o pincel da Mestre Tig Cabo Branco 2 polegadas e um rolinho de espuma de 15 cm pra poder tirar as linhas do pincel fazer o repasse pra poder tirar tudo que é assentinado de brilho galera mostra tudo se você não fizer assim vai ficar mostrando as linhas do pincel todinha embaixo estamos recortando aqui embaixo agora pra poder adiantar mais vai ficar muito bonito essa parede galera pronto galera vamos lixar agora lixar norte d'água lixar na lixa tá vendo galera une as cabeças tudo perfeitamente galera vocês nunca mais vão ter dor de cabeça mais com 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 assentinado vou dar um exemplo cheguei pra pintar um apartamento apartamento das paredes tudo assentinado compro um galão de massa acrílica e dois de massa corrida pego um balde desse limpo lavo ele deixo ele limpinho e bato as massas dentro e retoco o apartamento todo lixo e pinto fica perfeitamente e não tem problema mais nenhum mais de as cabeças da massa não unir tem esses problemas aqui muito pintor tem por aí com assentinado isso aí galera curso era pra ensinar isso aí um engenheiro químico um negócio assim poder dar essas aulas pra galera mas não tem né infelizmente as empresas não fornecem isso pra ninguém termino o lixamento galera o que eu sempre faço eu queimo no local de retoque eu dou três queimadas galera dou uma espero secar dou outra espero secar tá vendo eu passo o pincel depois o que eu faço eu passo o rolinho de espuma galera tá vendo de desfazer toda a linha do pincel e fica um acabamento bem bacana aparelho tá vendo do lado também porque sempre passa pro outro lado né quando você passa o pincel ou rolo eu repito isso aí galera de duas a três mãos espero uma hora de secagem pra poder dar a segunda de mão espero mais uma hora dou a terceira de mão e fica um resultado bem bacana galera eu ganho muito dinheiro aqui no Recife trabalhando com assentinado porque poucos pintores sabem trabalhar com assentinado então pintor que domina assentinado é um pintor galera diferenciado no mercado porque poucos pintores sabem trabalhar com assentinado né a gente vai usar esse rolo agora galera pra pintar a gente já já retocou lixou queimou né deu três queimadinhas no local de retoque aí vamos usar um rolo de lã de 23 centímetros poder encher a parede toda lembrando galera toda vez que você retocar uma assentinada uma parede você tem que dar uma mão na parede completa depois que queimar se pintar só no local quando você olhar de lado vai ficar manchado então tem que dar uma mão completa aí agora estamos aí enchendo a parede com rolo de lã deixar a parede bem enchida galera bem bacana o acabamento ficar bem bonito e a gente agora vai usar o rolo de espuma de 23 centímetros pra poder repassar essa tega galera é muito antiga é a tega da época da tinta óleo que o povo pintava na década de 80 pintava aquelas paredes com tinta óleo aí esse acabamento aí galera é a mesma coisa das antigas quando vai se pintando com tinta óleo enche o rolo de lã e repassa com rolinho de espuma de 23 centímetros aí você deixa o assentinado bem acabado bem bacana bem bonito fica a parede assentinada o acabamento pronto galera tá aí finalizada a parede vou arrancar o isolamento agora vou mostrar pra vocês como ficou quando ela secou a parede Obrigado. Minha galera do canal Gostaram aí do resultado da parede aí galera Inscreva aí no canal aí pra fortalecer a gente aí Ajudar um pouco no meu trabalho aí galera Inscreva aí no canal aí, curte, comenta Se vocês gostaram aí da dica O que vocês acharam Comenta aí Deixa seu comentário aí pra gente O que você achou aí tudo aí Valeu